Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Oi garota! Você vai ser o meu jantar! Jantar? Como assim? Mas eu sou ser humano, não sou jantar! E os skips de palha de ter coisa atrás de mim Me ajuda por favor! Mas calma garota! Antes eu vou contar a minha história! Ai meu Deus! Como eu gostaria de visitar muito a Rússia! Ya Teblia, Libiu! Significa eu te amo em russo! Mas eu não estou mais gostando de trabalhar aqui! Eu quero ir para a Rússia! Não chega Skimdi! Ninguém liga! Vai trabalhar! Ai, tá bom! Skimdi, você é um emprestado! Você nunca vai para a Rússia! Se demite, vai! Por quê? Você ainda me pergunta por quê? Olha o que você está fazendo! Está fazendo tudo errado! Eu tenho certeza que você vai ser demitido amanhã! E bem feito para você! Nunca mais vou precisar olhar para essa sua cara feia! Eu acho que eu vou me demitir! Não aguento mais! Chefe, eu preciso falar com você! Eu me demito! Para a rua! Para a rua! Eu nunca mais quero ver você! Já foi tarde! Eu perdi o meu emprego! Mas agora eu estou desolado! Eu só tenho a roupa do meu corpo! Um relógio! Mas ainda eu tenho uma coisa! O meu sonho de ir para a Rússia! Então eu tenho que dar jeito na vida! E tentar achar mais emprego! Não deve ser difícil! Eu vou tentar! Eu vou me re-renguer! Eu consegui um emprego! Eu sou cozinheiro! Agora eu tenho que fazer uma comidinha muito gostosa! Tomara que eu seja aprovado! Terminei o meu prato! Olha que coisa bonita! Vamos ver se eu vou ser aprovado nesse emprego! Está aqui, chefe! Estou aprovado? Prove! Esse é o seu teste! Se você falhar, está demitido! Esquimente! 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 Muito ruim! Sai do meu restaurante agora! Sai daqui! Esquimente! Que nórdio! Ela não sabe nada de cozinha! Mas agora eu fui contratado em uma nova profissão! Cantor de música! E nessa loucura! Te disse! É que eu não! Meio ruim! Esquimente! E para o seu trabalho, você vai ter que replicar esta arte aqui nesse papel! Só assim você será contratado para o nosso museu! Merci! Deixa comigo que eu vou fazer! Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou para a Rússia! Que bom! Então passa! Ah, óbvio! Agora eu fui contratado para ser desenhista! Mal sabe que eu tenho os melhores talentos de Napoleão! Venha comigo! Ah, tem que replicar este desenho! Que coisa muito fácil! Ah, o quê? Só assinatura! E fim de... Cá está o meu desenho! Fui contratado? Você chama isso de desenho! Você viu? Você pode só estar louco! Por quê? Isso daqui é um lixo! É horrível! Eu soube da minha galeria de arte! Trabalhe como o cameraman! Trabalho fácil! Venha aqui! Lugar misterioso! Passando a rua do Beco! Do lado de dois caras estranhos! Esperando atrás de uma moto! Diga que você não sabe de nada! Parece ser muito bom! Uh! Remuneração! Uh! Quarenta mil reais! Uh! Por dia! Isso aí está fácil para mim! Óbvio que eu vou nesse lugar! Uh! Uh! Cheguei no lugar da entrevista! Oi! Seja bem-vindo à entrevista! Sente-se! Mas é claro! Ela é uma câmera! Esquibdi! Então me diga! Qual é o seu nome? Esquibdi! 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 Que nome mais esquisito! Mas me diga agora, Esquibdi! O que você veio fazer aqui? Eu vim em uma vaga! Ah! Uma vaga! Uma vaga! E qual é a sua experiência? Então, eu já trabalhei dois anos! Em um lugar estranho, eu ajudei a minha mãe! E eu, todo dia, eu escovo os meus dentes! Tem dias que eu esqueço! Mas a grande maioria eu escovo! E eu arrumo a cama a cada dois dias! E tomo banho todo sábado! Ótimo! Você está contratado! Esquibdi! 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 E eu posso fazer uma pergunta? Mata! É... O que eu vou ter que fazer nesse trabalho? Esquibdi! Você não leu o anúncio! Eu li porque você é um cameraman! É... Você vai ter que trabalhar de cameraman! Esquibdi! E mais uma coisa! Você tem mais alguma pergunta? Esquibdi! 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 Eu gosto... Eu queria ir muito pra Rússia! Hum... Para Rússia! É! Hum... Tudo bem! Vamos te levar para Rússia! Fechado! Negócio fechado! Esquibdi! Esquibdi! Agradece! Esquibdi! Esquibdi! Esquibdi no primeiro dia de trabalho! Olá! Seja bem-vindo, Esquibdi! Seja bem-vindo! Olá! Seja bem-vindo! Obrigado! O que eu preciso fazer? A sua função, Esquibdi! É o que eu ia te falar agora! A sua função é vigiar todas as privadas! Trabalho fácil! Eu já vigio todo dia a minha mãe? Vai lá! Aqui? Aqui! Ah! Vigie! É sua função! Tchau! Ué! Vigiar a escada! Escada não! Vigiar a privada! Como assim? Essa pessoa é maluca! Mas é um trabalho muito fácil pelo que eu vou ganhar! E ainda eu vou lá pra Rússia e Esquibdi! Ué! Vou ficar só de olho! Não deve ser muito difícil! Esquibdi entediado! Eu já tô há duas horas aqui e nada acontece! O tempo não passa! Só mesmo eu não tinha aceitado o Esquibdi de trabalho! Mas eu quero ir pra Rússia! Esquibdi, Rússia! Esquibdi com fome! Esquibdi precisa comer! Comer, comer! Sabe por que Esquibdi precisa comer? Porque boca foi feita pra comer! Ai! Não vi a hora de Esquibdi comer! Esquibdi vai comer feijão! Eu adoro feijão! Mas não fui eu que preparei! Isso é estranho! Não gosto de comer feijão dos outros! Mas vamos lá! Parece que já foi lá no meu estômago delgado! Isso quer dizer que eu preciso ir no Esquibdi banheiro! Mas eu posso usar o banheiro que eu tava vigiando? Eu não sei! Mas eu vou ir pra lá agora! Esquibdi no banheiro! Ah! Não! Eu senti algo estranho! Isso aqui deve estar amaldiçoado! Eu senti alguém me puxando junto comigo! Que estranho! O que será que foi isso? Eu não sei! Eu tenho raiva de quem sabe! Mas isso aqui tá amaldiçoado! Eu não vou ficar mais cuidando disso! Eu acho que eu vou pedir demissão pra câmera girl! Esquibdi, Toilet! Toilet quer se demitir! Esquibdi não gosta! Você não pode se demitir sem demitir o que aconteceu! Então, desculpa eu te incomodar no seu momento de trabalho! Mas eu estava fazendo minhas necessidades no nosso lugar que a gente faz necessidade! Eu senti alguém me puxando assim! Eu não gostei! Eu acho que tem algo errado com aquele banheiro! Você me contou alguma coisa! O que tem errado com aquele banheiro? Te puxando? É, puxando! Ah, isso está muito esquisito! Eu acho que você tá ficando louco! Teve que sinta aquela peijoada que você comeu e deixou você lelê na cabeça! Você não está falando nada com nada! Para de falar bobagem! Esquibdi não mente! Esquibdi fala a verdade! Esquibdi mente! Porque isso é mentira que você tá falando! Não é nada de errado com as minhas privadas! E o seu trabalho é vigiar elas e não fazer suas necessidades neles! Desculpa! E quando que eu vou pra Rússia? Esquibdi quer ir pra Rússia! Vai! Vai amanhã! Eba! Bom, agora se você me der a licença, senhor Esquibdi, eu vou usar o banheiro! Vai! Isso tá muito estranho! Eu acho que eu vou atrás dela! Vou ver o que ela foi fazer naquele banheiro! E ela foi em outro banheiro! Isso é estranho! Vamos comigo! Tudo bem! Ela foi nesse banheiro aqui! E agora eu tenho que ver se tá tudo ok! Eu não faço a menor ideia! Mas eu tô nem aí! Se ela estiver aqui no banheiro, a gente vai sair na porrada! Foi! Pra onde foi ela? Ela desapareceu! Isso aqui tá com... Tá com o cheiro de que alguém usou o banheiro! E tem algo muito errado nessa empresa! O que você tá fazendo aí? Esquibdi, tímidi! Não! Eu estou vigiando o banheiro! E você? O que você tá fazendo aí? Você estava me vigiando! Esquibdi não vigia! Esquibdi trabalha! Hum! Hum! Nossa, foi por pouco que ela quase me pegou! Mas agora ela tá indo lá no outro banheiro! Vamos ver se eu consigo pegá-la no flagra! Ela tá bem ali! Agora eu vou pegá-la no flagra! Vem, vem, vem! Hã? Isso! A história está muito estranha! Eu vou me demitir hoje! Olá, Esquibdi! Eu tenho uma ótima notícia para você! Esquibdi! Você lembra que me disse que queria ir para a Rússia? Esquibdi, sim! Pois saiba que hoje mesmo irei comprar a sua passagem! Isso porque você está fazendo um ótimo trabalho vigiando as privadas! Então, hoje, às três da manhã, esteja no banheiro principal! E aí você vai receber as suas passagens para a Rússia! Espera aí um pouquinho! Às três da manhã? Às três da manhã! Isso é muito estranho! Eu vou demitir você! Isso não é nada estranho! Se você quer ir para a Rússia, aceite! Se você não quiser e quer ficar aqui para sempre, então o problema é sempre! Esquibdi vai para a Rússia! Porque eu não quero ver mais a tua cara feia! Hã? Desse jeito eu não vou comprar a minha passagem! Vou para a minha passagem às três da manhã? Às três da manhã! Esteja lá! Aham! Olha para o meu rosto! Aí eu estou vendo você! Hã? Ok! Eu vou esperar às três da manhã e eu vou para a Rússia! Rachubom! Rachubom? Duas e meia! Falta meia hora para eu ir para a Rússia! Eu não vejo a hora! Agora eu só vou comer aquela feijoada porque eu estou com fome! Eu tenho que chegar com o bucho cheio! E aí eu estou pronto para ir para a Rússia! Hum! 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 Feijoada de feijão! Ui! Já estou sentindo aquele embrulho no meu estomagão! Mas agora eu vou para a Rússia! Mais pronto do que nunca Mais perfeito que imperfeito Agora chegou a minha grande hora De eu ir lá pra Rússia Então venha comigo porque Já é dez pra meio dia Dez pra meio dia não Já é dez pras três da manhã E eu já estou pronto, vamos para o banheiro Ai, Rússia Lá vamos nós Ué Não tem ninguém no banheiro Como assim? Ai, tô me enganando Eu sabia que isso aqui era uma tramoia Era coisa fantasma, essa empresa não existe Eu vou me demitir Na verdade eu vou bater em todo mundo Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô ficando muito brabo Ah, skip de pra todo mundo Eu não gosto mais de ninguém Eu vou dar no pé e ainda vou levar essas coisas de ouro Porque eu preciso de Tá disparando o alarme Só que deve ser a armadilha Mas eu tô nem aí o alarme tocando, suando Eu vou assim mesmo Ai, você pensa que está indo? De nenhum lugar pra sua conta Mas eu tô na hora de te pegar na porrada Porque... E se me der a porrada, você vai apanhar Pelo amor, não Calma, calma, vamos conversar Vamos fazer um trato Vamos fazer um trato O que você acha de fazer uma luta junta? Para, luta junta Luta junta, meu Deus Você vai comer Não, eu não posso Sabe por que eu não posso? Porque eu tenho que pegar todos que me pegaram E você é uma dessas pessoas Você vai conhecer um poder da capoeira na Rússia Você vai se ver comigo Agora Acabou para você, câmera girl Agora é hora do... Toma a cabeça, câmera girl Trabalho concluído A câmera girl Eu já bati nela E... Ai Nossa Uh, uh, uh Meu Deus do céu Eu acho que é o feijão O feijão já está comunicando com os seres lá de baixo Então isso quer dizer que eu preciso ir no banheiro Então nada melhor do que eu ir no banheiro E depois ir para casa e esquecer esse lugar Talvez eu até taquei fogo nessa coisa Vou só no banheiro agora Uh, cheguei no banheiro Agora... Ai, ai Ai, eu estou sentindo algo Ai, que isso? Tem alguém me puxando Ai, tem alguém me puxando Ai, tem alguém me puxando E morreu E essa foi a minha história Agora Você irá conhecer O meu estômago Não, por favor A Skibidi não faz nada comigo Não, Skibidi Por que você fez isso comigo? Minha chão da mentira Tá aqui Ah, Skibidi tá livre Agora a Ju está presa no toilet Se você quer salvar a Ju Do Da privada Deixa o like E se inscreve no canal Faz isso E a Ju vai ser liberta Senão a Skibidi Vai devorar todos vocês Peace E aí A Juai É É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma